De 95 até 97, o Grêmio tinha um esquadrão mortal e em 96 foi campeão brasileiro. E é sobre esse time que a gente vai falar hoje. Então se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Olha aí o Zé Afonso, que em 96 tinha 25 anos, hoje está aposentado com 50 anos o Zé. O Dinho, em 96, estava com 30 anos, olha como mudou o Dinho. Hoje está com 55, aposentado o Dinho. Luiz Carlo Goiano, tinha 28 anos e 96, hoje está com 53 anos, é diretor. O Wagner, que tinha 29, o Wagner mudou bastante, está com 55 anos também, aposentado ele. O Saulo, tinha 29 anos, hoje o Saulo está com 54 anos, é treinador o Saulo. O Luciano, tinha 26 anos, hoje o Luciano, com 51 anos, está como treinador de futebol. Depois de conquistar Libertadores em 95, o Grêmio chegava com muita moral no Brasileirão de 96. Dito e Feito, era um time muito forte. Apesar de ter perdido o Jardel, o Paulo Nunes estava naquela fase. O camisa 7 do Grêmio marcou 16 gols. Não podia passar a bola perto dele, que ele estava empurrando para dentro. O André Silva, em 96, estava com 19 anos. Hoje ele tem 49, mudou bastante, é auxiliar técnico André Silva. O João Antônio, tinha 30 anos em 96. Hoje está com 56 anos, também é auxiliar técnico João. Filipão, Luiz Felipe Escolar, o treinador daquele esquadrão. Em 96, ele tinha 48, hoje com 73 anos, é treinador, está no Atlético Paranaense. Roger Machado, tinha 21 anos, hoje o Roger é treinador do Grêmio, inclusive, com 47 anos. O Emerson, Emerson Puma, jogou demais, passou depois pelo Real Madrid. Tinha 20 anos, hoje está aposentado aos 46. Apesar do timaço que o Grêmio tinha e de muita moral, o Grêmio se classificou para o mata-mata em sexto lugar. E olha, foi de pedreira em pedreira que o Grêmio chegou na final. Inclusive, estava perdendo o título até quase os 40 minutos do segundo tempo da final. Impressionante, aquela portuguesa deu um trabalho. Zé Alcino, tinha 22, em 96. Hoje, aos 48 anos, o Zé está aposentado, jogou muita bola. O Márcio, tinha 20 anos, em 96. Hoje está aposentado aos 45 anos, grande Márcio. Paulo Nunes, o Diabo Louro, tinha 25 anos, em 96. Hoje é comentarista, no Esporte TV, tem 50 anos, o Paulo Nunes. Ailton, tinha 30 anos, em 96. Hoje está com 56 anos, é treinador de futebol, Ailton. Rodrigo Grau, tinha 19 anos. Hoje está com 45 anos, é diretor, ele. No mata-mata daquele brasileirão, o Grêmio enfrentou o Palmeiras, que era um rival carne de pescoço naquela época. Palmeiras e Grêmio faziam grandes jogos. Enfrentou o Goiás, num jogo duríssimo. E enfrentou uma portuguesa, que ficou a poucos minutos de ganhar aquele título. E olha, seria muito frustrante para o Grêmio isso. O Rivarola, tinha 31 anos. Esse jogava a bola, viu? Hoje tem 57 anos, está aposentado o Rivarola. O Carlos Miguel, tinha 24 anos, em 96. Hoje com 50 anos, está aposentado. Não mudou muito o Carlos, não. Rogério Belém, que tinha 21 anos. Hoje está com 47 anos, aposentado. Olha como mudou o Rogério. Murilo, tinha 23 anos, em 96. Hoje, aos 48 anos, está aposentado. Bem diferente o Murilo. O Arce, que tinha 25 anos, em 96. Jogou muita bola. Hoje é treinador lá no Serro Portenho, com 51 anos. Em 1996, o Grêmio conquistava o seu segundo e último título do Brasileirão. O Grêmio não ganhou mais um Brasileirão desde 1996. Já em Copas, a história é outra coisa. Ganhou várias Copas do Brasil e também Libertadores. O Grêmio realmente é um time muito copeiro. Mas a torcida não vê a hora do Grêmio voltar para a primeira divisão e ganhar novamente o Brasileirão. Vai ser logo, Grêmio. Eu acredito. A Dilson Batista, em 96, tinha 28 anos. Hoje o Adilson, com 54, é treinador. Aí já passou por diversos times no Brasil. Mauro Galvão, zagueirinho mais ou menos esse, hein? Tinha 35 anos. Hoje está com 60 anos. Jogava o fim no Mauro Galvão. Danley, um dos maiores ídolos do Grêmio. Tinha 22 anos. Hoje, aos 49 anos, é um político Danley. Pegava muito, um monstro. Marco Antônio, tinha 25 anos em 96. Hoje está com 51 anos. É treinador o Marco. Mas e você? Qual a sua melhor lembrança daquele esquadrão imortal? Era do time de 95, campeão da Libertadores? Ou foi o do 96 que foi campeão brasileiro? Deixa aqui nos comentários qual era o seu jogador favorito e também qual o time que a gente deve trazer na próxima história. Quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.